Música E aí pessoal, beleza? E bem vindos ao primeiro vídeo de 2020 Yeah! Tô atrasado pra caramba Mas eu tô de volta agora aqui pra mais um ano de vídeos Porém, esse ano, como eu disse no final de 2019 Vai ser um ano um pouco diferente, onde eu vou dar um pequeno switch nas coisas aqui E é justamente isso que eu quero explicar pra vocês nesse vídeo de agora E como é uma coisa importante, então né, eu tô aqui todo... né Eu coloquei as minhas melhores roupas aqui E o meu melhor estilo de cabelo, exceto que ele tá meio zoado Ok, agora o estilo de editar é o melhor Tô vendo meu cabelo na tela do PC que tá atrás de mim Não, vocês não conseguem Vocês sabem que no final do ano passado aconteceu muita coisa comigo E vendo que aconteceu muita coisa, que é o começo de uma nova década Que a gente tá chegando no fim da saga X, né Com Mega Man's e X Advent Children E a gente tá começando Golden Sun de novo E Freedom Planet 2 tá prestes a lançar Eu espero, né Então eu achei que é um momento que daria certo pra eu falar isso pra vocês Então é a minha decisão do canal Então tá, antes de eu falar sobre isso Eu gostaria de falar pra vocês sobre o que eu pretendo fazer em 2020 Então coisas que eu com certeza vou fazer em 2020 Eu quero terminar Golden Sun 1 e o Mega Man's e X Advent Rolls Esses dois são coisas que eu realmente vou terminar Daí Golden Sun 2 eu posso começar Vai depender de como que eu vou terminar esses dois Let's Play aqui Esses três fatores dependem de muita coisa também Porque pode lançar Freedom Planet 2 esse ano Eu não boto fé, né Eu não boto fé porque já tá demorando tanto tempo Então eu tô esperando Freedom Planet 2 já pra 2023 Eu vou ter 30 anos quando Freedom Planet 2 lançar, eu acho Porque é o novo Kingdom Hearts 3 essa merda Depende do lançamento desse jogo Porque uma vez que ele lançar eu vou parar o canal por um ou dois meses Porque eu vou gravar muitas coisas, né Eu vou jogar pra caramba E eu vou fazer um review, né É por isso que eu vou gravar muitas coisas Daí depois que tudo isso acabar Depois que Golden Sun 2 acabar também Daí que eu vou também começar a fazer o Let's Play de Freedom Planet 2 Isso então já vai ser 2021 É, 2021 com certeza Máximo 2022 Eu espero, né Depende de tudo, né De quando Freedom Planet 2 lançar E depois da série de Freedom Planet 2 Não vai mais ter Let's Plays Já faz um bom tempo que eu vim pensando Que em quando que eu ia terminar É, de parar de fazer Let's Plays e tudo mais assim E, né Foi o que eu disse antes Golden Sun 1 começou de novo Eu vou, tô indo pro Golden Sun 2, né Depois que eu terminar o 1 Mega Man ZX Advent É um jogo que eu prometi há muito tempo atrás já Eu tô fazendo esse jogo E o Freedom Planet 2 também Em algum momento aí vai lançar Quatro jogos que eu realmente quero fazer E depois disso eu sinto que Eu já não vou mais Querer fazer Let's Plays Entendeu? Eu não vou querer mais fazer Let's Plays O meu tempo também Já tá mais limitado do que antes Já muito tempo atrás Já tava limitado E eu tava manejando ele Pra colocar no canal Colocar pra mim Colocar o tempo pra minha família E todas as coisas que eu queria fazer na minha vida Eu tava fazendo Levando de boa Só que Dos tempos pra cá Eu sinto que O tempo que eu coloco no canal Fazendo Let's Plays Especificamente É algo que Eu já não tô mais aproveitando tanto Entendeu? Então A minha vontade de fazer Let's Plays Também já tá diminuindo O tempo tá diminuindo Então E vendo que Eu tô chegando num ponto assim Que é um checkpoint Eu decidi que Esse checkpoint pode ser O nosso último checkpoint Dos Let's Plays E daí A gente finalizar tudo isso Com a chave de ouro Em Freedom Planet 2 E bem Se eu vou parar de fazer Let's Plays Então o que que eu vou fazer No lugar de Let's Plays? O Pedro não sabe Eu vou fazer mais nada Além de Let's Plays Retira o que disse agora Porque eu sei fazer muitas coisas Bem Eu não sei se vocês lembram Mas eu Eu tinha O canto das memórias Eu tinha também O Reviews Que eu faço Eu ia fazer esse tipo de vídeo Entendeu? Eu ia fazer reviews Eu ia fazer canto das memórias Eu ia fazer gameplay Separada Assim Vocês podem ter percebido Que em 2019 Eu fiz Vários Vários vídeos Separados Com o Shirobo Juliana O Amadeus O JM O AugDrag Assim Todos esses pessoal Assim Que tava no Discord Eu comecei a fazer vídeo Com essas pessoas Entendeu? Teve até um vídeo Que eu Que eu peguei o chat Do Discord E fiz lá Vários vídeos Diferentes Assim E Eu já vim fazendo isso Os anos passados Também Só que Eu sinto que 2019 Foi um ano Que eu foquei bastante Nisso daí E Foi muito divertido E Eu senti que Eu acho que esse é o meu É o que eu quero fazer agora Entendeu? Eu quero fazer esses vídeos Separados Com essas pessoas Assim Eu quero Fazer Reviews Que tem muito review Que eu quero fazer E eu não consigo fazer Porque Eu tô focando no Let's Plays E Eu canto das memórias também Eu praticamente não consegui fazer Em 2019 E Né Eu agora Eu quero Começar a focar nisso também Né Vídeos Individuais Entendeu? Isso que eu quero fazer Mesmo que o Let's Play acabe Também eu vou continuar Fazendo gameplay Eu vou continuar jogando E mostrando as coisas Pra vocês Só que de uma forma Diferente Entendeu? E uma coisa também Que vai ajudar demais Fazer vídeo individual Assim né É que eu finalmente Vou poder Atender o pedido Das pessoas Né Yeah Vocês sabem do que eu tô falando Né Eu tô falando das pessoas Que não param de falar Né De Golden Sun 2 Que não param de pedir Que não paravam De pedir Por Mega Man ZX Advent Por Mega Man ZX também Tipo assim Dois anos As pessoas As pessoas não paravam De pedir Por esses jogos Golden Sun 2 Freedom Planet 2 também São jogos que as pessoas Não param de pedir Olha Eu vou explicar uma coisa Pra vocês Pra pessoas Tipo assim Eu não tenho nada contra As pessoas pedirem Os jogos pra mim Só que imagina Trinta vídeos Né É Onde umas Vinte pessoas comentam Sempre tem duas pessoas Pedindo Por esses jogos Ou perguntando Sobre esses jogos Ou então querendo Avisar pra mim Que a tradução De Golden Sun 2 Foi lançada Imagina Imagina Isso Em um let's play De vinte partes De quinze partes Que seja Todo vídeo Alguém comenta Sobre isso Não enche o saco Vamos supor vocês Né Vamos supor vocês Imagina Que vocês são Que vocês São professores E vocês dão aula Lá das coisas Que vocês gostam E tudo mais Da matéria Que vocês gostam Né Trinta alunos Na mesma sala lá Vocês dão aula Daí no final da aula Os alunos sempre dão Um comentário pra vocês Porque esse é o sistema Da escola O sistema da sala De aula de vocês E tudo mais assim Mas sempre Tem dois alunos Que quando vocês Dão aula Eles perguntam A mesma coisa Pra vocês Ah professor Quando que você Vai mostrar A décima primeira habilidade Da respiração Da água Todo dia Todo dia Que vocês dão aula Todo dia no final Eles vêm E perguntam Essa merda Pra vocês Vocês não iam ficar Com raiva deles Vocês não iam falar Assim caramba Eu já dei aula Da respiração Do relâmpago Por que que esses caras Estão perguntando Da respiração Da água De novo Tipo Nada que eu disse Nessa aula Fez sentido pra vocês Vocês só sabem isso Vocês só sabem falar Essas coisas É basicamente Isso que acontece Nos let's plays Entendeu Eu fiz A maratona De Sonic Adventure 2 Praticamente Se vocês forem lá 80% das vezes Vocês vão ver alguém Perguntando sobre Mega Man ZX Adventure 2 Mega Man ZX Adventure 2 Entendeu Porque eu já juntei Todas as coisas Aí Porque eles sempre Perguntam sobre tudo Eu não preciso Colocar tanto ênfase Nos comentários Dessas pessoas Certo Eu sei disso Mas meu canal Pra começo de conversa Meu canal Já não ganha Tantos comentários Assim E quando sempre Tem dois comentários Que perguntam Sobre isso Aí eu já É tenso Entendeu É tenso Eu Eu Entendeu O problema Que eu acho Que essas pessoas Não entendem É que eu não posso Deixar O que eu tô fazendo Pra fazer O que vocês querem Que eu faça Entendeu E parece que eles Pensam assim Que se em todo vídeo Eles vierem falar Pra mim Sobre essa coisa Eu vou fazer Magicamente Essa coisa Entendeu Eu sou uma pessoa só O Kacemba É o maior exemplo Lançou a tradução Do Golden Sun 2 Um monte de gente No Facebook No Discord No No YouTube Todo vídeo Todo lugar que eu ia As pessoas falavam Da mesma coisa Como se eu fosse Parar magicamente Do que eu tô fazendo Pra fazer o Let's Play De Golden Sun 2 Eu não posso fazer isso Eu poderia fazer Mas eu não posso No Let's Play De Freedom Planet Eu fiz um videozinho De Undertale Vem um monte de gente Pedindo Undertale Pra mim Pedindo pra eu parar De fazer Freedom Planet 2 Pra fazer Undertale What the hell Eu não posso fazer isso Eu não consigo fazer isso Não é o que eu quero fazer E não é o que eu quero fazer Entendeu Eu falo duas vezes a mesma coisa Porque é importante Entendeu E isso é uma coisa Que aconteceu Por dois anos Direto Entendeu Depois que veio O pessoal do Undertale Meio que cagou um pouco E daí começou a aparecer Esse pessoal Que ficava pedindo Essas coisas Mas Não era tanto Não era tanto Eu conseguia Tancar Mas depois Veio muita gente Muita gente Muita gente E tipo Imagina Todo dia Que você postava um video Alguém pergunta Essas coisas pra você Cansa Cansa É aquele negócio Água dura E pedra mole Bate tanto que até que fure Entendeu Tipo assim Não Mas eu digo Que não foi por causa Dessas pessoas Que eu decidi fazer isso Como eu disse antes Há muito tempo atrás Já vim pensando Em parar De fazer Let's Plays Em como que eu ia parar De fazer Let's Plays E Até onde eu posso ir A fazer Let's Plays Então eu vim trazendo Desse jeito E Aproveitando então Que Deu esse negócio Que deu Que deu tudo isso daí Que aconteceu Eu já expliquei tudo isso Já que aconteceu Então aí Bom Troca De estilo Entendeu É isso aí Então como vai passar A se tornar vídeos Individuais Tipo Um vídeo vai ser De Mega Man X7 Outro vídeo vai ser De Bomberman Outro vídeo vai ser De Fire Emblem Sei lá Qualquer coisa assim Vai ser Tantos vídeos Individuais Reviews Cantos das Memórias Jogatina aleatória Gameplay Com os amigos E tudo mais assim Vai ser tudo tão Tão tipo Aleatório Assim Que se em um vídeo A pessoa vir e fala assim Faz vídeo De Freedom Planet 3 Daí No próximo vídeo que eu posto Faz vídeo De Freedom Planet 3 O próximo vídeo Eu posso fazer Freedom Planet 3 Eu não preciso Largar o que eu tô fazendo Começar uma nova série Entendeu Que vai ter 50 partes Ali Isso que eu não entendo Entendeu As pessoas querem que eu Que eu pare De fazer um negócio Pra eu Focar em um outro negócio Completamente diferente Do zero de novo Vocês Vocês tem problema Pessoas que perguntam Por Por Mega Man Dizem X Né Vocês tem problema Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso Entendeu Não Como vai ser vídeo separado E tudo mais Não vai ter problema Daí Vocês podem pedir O que for Se em 3 vídeos Se em 3 vídeos Uma pessoa ficar Enchendo o porra do saco Lá E eu falar assim Porra tá bom Eu vou fazer vídeo E tal coisa É um vídeo só Eu faço Acabou Entendeu Vamos embora daqui Porque esse que é o problema Entendeu 30 partes De um Let's Play Das pessoas enchendo o saco Né Enche o saco Não é mesmo Agora se eu fizer um vídeo E a pessoa Lá Ficar Postando isso daí Desde que ela não espame Mas Ela pediu um vídeo Pediu um outro vídeo No terceiro vídeo Beleza Então eu vou fazer isso daí Não tem problema Entendeu Não tem problema Agora Né No meio do Let's Play Querer trocar Não dá Entendeu Eu já tô dando loop Mas eu quero que vocês entendam O meu ponto Entendeu Tô fazendo os jutsu aqui Porque Né É algo que me deixa É isso que aconteceu Então Yeah Eu vou dar o switch Né Esse ano Então Meu foco esse ano É realmente terminar Goldenção 1 E o Mega Man ZX Advent Daí Eu vou daí começar a fazer Mais reviews Mais vídeos individuais Mais tudo isso Mais aquilo ali Tudo mais assim Aos poucos também Eu vou trazer A frequência de vídeos É Vai ficar menor Obviamente Porque como eu vou fazer Um vídeo de uma coisa Vídeo de outra coisa Vídeo de outra coisa Vai ter tudo separado Então Eu não vou poder mais Postar na menor frequência De antes Porque Falta de tempo E tudo mais assim Então Isso que vai acontecer Por isso que também Esse ano Vai ser só dois Let's Plays Que eu vou confirmar mesmo E é isso aí Daí daqui pra frente A gente vai ver O que vai acontecer No caso Yeah Essa é a mudança do canal Não vai mais ser Tão focado em Let's Plays Mas vai ser focado Em conteúdo Em geral Assim Eu não deixei de gostar De fazer Let's Plays Tô animado pra caramba Pra fazer Esses quatro últimos Let's Plays Que eu Que eu propus Pra vocês Que eu falei Mas é aquele negócio mesmo Realmente a falta de tempo A falta de De vontade De fazer também Tipo Várias coisinhas assim Entendeu Não deixei de gostar De fazer esses negócios Mas Eu quero fazer outras coisas Entendeu Eu quero Continuar Entretendo A mim mesmo E a vocês também Então Eu acho que Essa é a nossa É a nossa rota agora Eu sei que Ficou meio que Embaralhado demais Assim as coisas Que eu tava querendo falar Só que Eu espero que vocês Tenham entendido Se caso Ficou muito difícil Pra vocês entenderem Got it Memorized Very bad Daí Eu vou deixar Na descrição Também Um resumo Do vídeo Assim e tudo mais Exatamente o que eu quero falar Vários pontinhos assim Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham entendido Também meu ponto E muito obrigado Por assistir E não levem também Em Tipo A sério O que eu quis dizer Por mais que eu tenha Raiva Do fato das pessoas Ficarem cobrando As coisas de mim Eu não tenho raiva Das pessoas Entendeu Eu entendo Por que elas fazem isso Mas eu gostaria Que elas parassem De fazer Isso é algo Que eu realmente quero Parem de fazer isso Por favor Pra qualquer youtuber Não fique enchendo O saco deles assim A cada vídeo Que eles postam Entendeu É horrível Então vamos continuar Nesse ano Espero que tudo dê certo E é isso aí Espero que todo mundo Tenha um bom ano 2020 Yeah Finalmente eu consegui Gravar esse vídeo Cara Pelo amor de Deus Nossa Demorou demais Eu nem sei mais O que eu tô fazendo Com essa espada Então Vamos nessa então Eu vou Eu vou embora daqui Tchau pessoal Obrigado por assistir